Um, dois, três, gravando. Olá, eu estou aqui para falar sobre a palestra do professor Jociano. E dizer que foi muito boa, acrescentou bastante com relação às técnicas de vendas. E eu gostei muito da forma como ele simplificou a informação e conseguiu rapor com o público que são os balvoristas das lojas, que na verdade são os nossos clientes. Então foi muito proveitoso realmente, ele está de parabéns. Obrigado.